Estou fazendo essa introdução aqui desse vídeo um pouco para orientar. A ideia é que todo mundo possa fazer a sua rede, que você possa ter essa possibilidade. É uma orientação, não garante que você vai conseguir fazer a rede, porque depende de alguma habilidade anterior. Mas ficou bem assim, os trechos que a gente conseguiu pegar, ficaram, acho que ilustraram os momentos mais importantes. E aí eu estou acrescentando agora nesse vídeo, vocês vão começar a ver agora aí. Então, a rede é composta por, basicamente, dois elementos. O fio externo, que está em volta da rede, e os fios internos, que são horizontais e verticais. No fio externo, você tem os laços e nos fios internos, você tem os nós. Isso está no vídeo gravado, vocês vão ver o que é exatamente, como é que faz esse nó, como é que faz o laço. É importante dizer que isso é uma rede com 60 centímetros, cada casa. Vocês estão vendo aí, o fio externo, ele tem 4,80, que são as oito casas de 60, mais 45 centímetros, mais ou menos de fio, que você tem que deixar, contabilizar isso, para poder fazer o laço. Então, somando esses 4 laços e os 4 lados desse fio externo, tem 21 metros. E aí, você tem os fios internos, horizontais e verticais, são 7 verticais e 7 horizontais, total de 14, dá 70 metros. Porque eu estou contabilizando, então, os 4,80 de cada lado, mais 10 centímetros de cada nó. É um pouco menos, mas você, para ficar confortável para fazer o nó. Então, na verdade, dá 5 metros no total, né? Como vocês estão vendo aí. Então, boa sorte. Se vocês sentirem falta de alguma coisa, coloquem aí nos comentários, que de repente eu vou acrescentando. No futuro, a gente vai ter outros vídeos aí, que vão... Animações, que sobem e descem e tal. Mas, por enquanto, contando aí com a parceria da minha amiga Ana Terra, dá uma olhada aí no vídeo, a gente fazendo a rede dela. Tá bom? Valeu! Então, estamos aqui hoje... Dia 5, 6 de maio. E a gente está se preparando para fazer a rede dela. Vamos tentar pegar alguns momentos, os momentos mais importantes. Tá bom, vamos lá. Bom, a rede, ela tem várias formas de fazer, só que eu vou chegar boa, a gente vai fazer hoje, assim, a forma que eu acho mais simples. Isso aqui é um barbante de varal, você consegue em qualquer supermercado, e tal, você tem muito isso, né? E é uma forma mais barata de fazer, mais rápido, e também não adianta fazer uma coisa super resistente, pesada, que acaba no final, a rede fica muito pesada, difícil carregar, chato, não sei o que, grande. Eu vou começar dando um nó simples aqui, que é só para... como uma referência, porque depois... isso aqui a gente vai usar para prender a rede nos quatro pontos. Na verdade, a gente vai aqui medir para ter quatro desses lugares. Então, porque isso aqui é uma casa desse tamanho aqui. Para um adulto, é legal. Eu já fiz de 50, 40 é muito pouco para criança, mas aí você acaba fazendo uma rede que meio não... que só usa em algumas situações. mas acho que 60 é uma boa medida, tá? Então, na verdade, a gente tem que fazer aqui 8 vezes 60 de cada lado. Eu acho que isso é 60. Depois a gente vai... Então, uma coisa... Na verdade, a gente está usando um espaço relativamente grande aqui, mas lá para fazer, é um espaço pequeno. Você só tem que se organizar, você poderia botar... 4 cadeiras, por exemplo, para você fazer essa conferência. No fundo, o que você precisa saber é isso aqui. Vendo que seja pequeno, é um pequeno. Isso aqui... Isso aqui é um encontro das duas... das duas pontas da linha que está em... do fio que está em volta da rede. Aí eu estou pegando esse último... aqui. Vou passar aqui dentro. E vou... pegar o final dela aqui. Eu dou um... um nozinho assim. Então, quando... fica preso aqui... Vou levar ele. Tá? Aí depois a gente tira esse... todos os excessos e tal. Então, no final, o que a gente vai ter... é esse... e as duas... e as duas... isso aqui mais. Isso aqui segue para a rede, para a rede, e segue para... Então, imagina-se que eu vou... a gente vai prender as... as linhas, elas vão estar passando, indo para lá e tal. Porque isso aqui... imagina que isso aqui é a linha que vai por fora da rede. Então, aqui tem uma... um... tem um nó... que... que vai fazer isso aqui, ó. Que é para... É nó de quê? Não sei o que eu estou falando disso. Mas, ó... olha como é que ele fica. Entendeu? Ele fica uma... Porque o que a gente faz depois? Eu faço isso aqui. É, e ele vai prender dos dois lados. Tanto aqui, quanto lá. Depois, vocês vão ver, a gente pode costurar. Para que ele não faça esse movimento aqui. Mas, é... se alguém quiser colar também... Costurar. Do jeito que a gente vai costurar, vai dar certo. Bom, o mais importante é esse... esse nozinho. E o quanto você precisa de... barbante para esse nó. Então, no caso aqui, para ter uma... Depois a gente pode até cortar aquela ponta. Mas, pelo menos isso aqui, para você ficar... Depois eu vou botar essas medidas. Desse lado. Isso. Bom, para a galera, beleza? Aqui está um canto da rede. Então, o que a gente vai começar a fazer é fazer as... amarrar todas as linhas nessa direção. e depois... para amarrar o ar. E pensando aqui... o que a gente conseguiu já fazer é isso aqui, ó. em volta, né? Preso na cadeira lá. Os três. Pronto. Essa parte já tem... Você tem... esse... o fio que está correndo em volta da rede. E a gente prendeu... as sete... os sete fios que estão aqui prendos nessa parte. Aqui. Tá? Tá? Até aqui. E sete nessa outra... nessa outra lateral. Tá? O que a gente vai começar a fazer agora é o seguinte. É prender esses fios aqui naquele outro lado. mas para fazer isso aí ele tem que ter o maior cuidado a gente vai passar a gente vai trançar esse fio e passar ele para o seguinte. Agora tem que organizar, né? É. A gente vai ficar muito confuso. Não. Essa conclusão tem que ver que coexistir com ela senão a gente dá uma pirata. Senão a gente dá uma pirata. É. Ó. Aí que está. Aqui a história é o seguinte, isso aqui é o mais importante. eu vou dizer que esse aqui vai passar por cima do primeiro. Então ele passou por cima. Esse aqui vou passar por baixo. Vou fazer por baixo. O próximo vou passar por cima. E aí eu prendo aqui. do outro lado. Tendo essa possibilidade esticar em um amor. Porque aí dá para você ver aqui está vendo? Porque esse aqui está passando por cima o outro está passando por baixo depois a gente passa por cima de novo por baixo por cima por baixo por cima e chegou. Aí com o outro eu vou fazer o contrário. está com o que eu vou pegar aqui do lado se eu ele começou passando por cima esse aqui vai passar por baixo por cima por baixo por cima por baixo por cima por baixo e dá para ver que um ficou por cima e o outro ficou por baixo Ah, você intercala lá começa com o peixe e começa com o peixe por baixo Então, a gente já prendeu tudo prendeu com esse nó em volta são todos as os filhos internos estão presos só que o que falta é prender um no outro para que eles não não corram porque quando você esticar a rede vai ficar tudo tudo bem retinho em cima do outro só que alguém pisou puxou ela vai começar a fazer assim vai começando a perder a forma então a solução é prender uma um fio interno sobre o outro e a gente até pensou em colar mas qualquer puxada porque as vezes as pessoas engancham o pé na rede puxa ela corre então a gente vai costurar podia ser qualquer fio mas vai ser um fio a gente já tem outra possibilidade de prender com o fio de nylon isso aqui é um fio de costura de sapato mas assim você vai encontrar fios qualquer fio resistente vai dar jeito do que a gente está querendo fazer então é um nozinho e depois todas essas pontas maiores você pode tirar um no eu vou costurar esse só uma passada já fica um no outro aqui já dá para cortar aí já dá de novo na verdade acaba sendo rápido ainda mais se for essa simples essa passada simples mesmo que fique uma distanciazinha pronto está preso só isso aí depois corta esse excesso aqui de linha pronto a gente vai fazer isso em todas aí tem um trabalho fazer em todos os encontros então continuando a gente prendeu todos né precisou prender todos os cruzamentos das duas linhas a gente decidiu não prender aqui né no encontro com a linha que vai por fora um pouco talvez isso pode acontecer por exemplo que aí você dá uma corrida aqui e tal mas talvez vai facilitar para depois fazer algum ajuste e enfim se precisar mais para frente se faz isso agora parece que não deixar assim a única coisa agora é dar uma cortadinha para dar um acabamento e aí está pronto aí é para ir avular é essa aí para atender a gente está pronta a última coisa antes da gente fechar é como guardar o mais importante é o seguinte não precisa segurar às vezes eu estou esticando a rede a galera vai pegando pelo meio no fundo a gente precisa das pontas essas pontas é que você tem que estar com elas no esquema porque a única coisa que isso não pode remadecer é uma ponta entrar por dentro de outra parte se você fizer isso e der aquele se você fizer garantir isso aqui no fundo isso tudo aqui você pode pode ser do jeito que você quiser mesmo que pareça embolado depois se isso aqui é como se você vai juntou feito aquele bolo mas se você tiver isso aqui puxar cada um para o lado ela vai abrir sem problema ok vamos fazer uma montanha oficial para o lado para o lado que é isso